Ailton Alves dos Santos, de 41 anos, foi preso neste hotel no centro de Barra Mansa. Ele é acusado de tentativa de homicídio e estupro. Segundo a polícia, ailton teria invadido o quarto em que estava a mulher com uma faca e tentado estuprá-la. Na confusão, ela acabou reagindo e feriu o suspeito na perna e na barriga. Chamou a polícia, que acabou o prendendo em flagrante. É um caso esporádico, que ocorreu no interior de um estabelecimento comercial, um hotel, envolvendo hóspedes. Não é um caso curriqueiro, não é comum esse tipo de ação criminosa na região sul-fluminense, não. Uma equipe aqui de policiais esteve no local e conseguiu surpreender o autor, já no quarto andar, tentando deixar o hotel de banho tomado e roupa trocada. Mas, diante das lesões que a vítima produziu no mesmo, foi possível identificá-lo com uma certa facilidade. A vítima, de 47 anos, que estava na cidade há dois dias a trabalho, a balada não quis gravar entrevista. Esta é a faca utilizada no crime. Ailton ainda estava sujo de sangue pelas facadas que recebeu da vítima. Ele é de governador Valadares, em Minas Gerais, e estava trabalhando na cidade em uma empresa que prestava serviços para a CSN. Segundo o delegado, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e disse não se lembrar do ocorrido. Ele não quis se pronunciar sobre o caso. Você não quer falar nada, se defender? Responderá por tentativa de estupro e tentativa de homicídio. A pena pode chegar a 20 anos de reclusão.